O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Esse prédio aqui, ó, funciona a Secretaria de Educação de Itapes. Essa é a placa. Uma casa velha, uma casa antiga no centro da cidade. Essa casa, ao preço do mercado imobiliário, não custa 800 reais. Há dezenas de casas em Itapes para ser alugada por 800 reais. Esta casa é paga pela Prefeitura de Itapes. Está aqui o contrato, 2.375 reais. Uma casa dessa antiga, veja a casa, está aí. 800 reais no máximo, vale ela por mês. Ela é alugada por 2.875 reais. Contrato que prova. Então, minha gente de Itapes, o povo de Itapes não pode mais se enganar com a mentira. Na eleição, o PDT fez uma campanha suja, contra a lei eleitoral. Disseram aí que eu ia acabar com as creches, com as escolas, que ia vencer a eleição, ia embora. Largaram panfletos de tudo que é coisa contra a minha pessoa. Agora, eu quero mostrar nesse vídeo, por que não querem o Celeste Prefeito de Itapes? Por que os mais ricos, poderosos de Itapes não querem o Celeste? Porque eu não concordo com isso. O dinheiro é do povo. Tira da merenda escolar das crianças. Esse dinheiro público de Itapes, o PDT está há 16 anos e essa cidade está destruída. Sabe quem é que alugou esta casa? Por 2.375 reais, enchendo os bolsos, foi o Prefeito Silvio Rafael de um lado e o Presidente do PDT, Clauni Garcia. O Presidente, mas seu Clauni, seu Silvio Rafael, aonde está a nossa cidade de Itapes? Como você celebra um negócio dessa natureza? Isto é uma vergonha. Está certo o vereador Eduardo Simes a criticar isso? Está certo a criticar isso? Povo de Itapes, esta é a verdade. Eles não querem o Celeste Prefeito, não quiseram fazer o de tudo, porque eu ia acabar. Eu não ia acabar com o carnaval, nós íamos incentivar o carnaval. Eu não ia acabar com nada, eu ia levantar essa cidade. Mas eu ia acabar com a vergonheira desta. Aonde que nós rimos? Está aí, estão há 16 anos. O seu Clauni, presidente do PDT, encheu 2.375 reais, junto com o Rafael e Fazenda, está a vergonha. Existem dezenas de casas em Itapes por 700, 800 reais. Por que a Prefeitura, eu ia construir na Prefeitura? Isso aqui dá quase 30 mil reais num ano, 120 mil reais. Minha gente, isso é uma vergonha. Esta é a verdade. Os poderosos nunca vão deixar o Celeste. Eles não deixam, como não deixaram na eleição, porque é aí. Está aí, olha. Que precisão tem o Clauni? Que precisão do Sr. Silvio Rafaelli? Está aqui o nome, contrato. Clauni Garcia e Silvio Rafaelli, prefeito Itapes. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha para a nossa cidade. Então, a verdade tem que aparecer. Porque eu não me intimido e não tenho medo. A luta vai continuar.